BMW X4 aí no leilão judicial no leilão judicial é possível você adquirir diversos veículos aí e você pode inclusive parcelar isso mesmo parcelar no boleto você faz o depósito diretamente em conta judicial de forma totalmente segura bom temos aqui nesse vídeo uma BMW X4 X drive 35 e 1516 gasolina branca ela está em bom estado de conservação e é possível fazer o parcelamento dela tá aqui o número do processo judicial ela está avaliada em 204.181 reais e está saindo no momento com lance mínimo que de 102 mil reais é possível parcelar sim esse veículo é possível parcelar no depósito boleto ou seja mensalmente você vai fazer o depósito judicial nesse nesse número de processo aqui ó e vai arrematando você vai poder então aí adquirir um bem que você está bem abaixo da avaliação esse é uma BMW X4 drive então tá aí algumas fotos dela para você poder tá vindo e quem sabe isso é que a pessoa você levar para sua garagem ou mesmo você aí revendê-la não é mesmo muito bonita BMW tá aí então nós temos veículos aqui para todos os tipos de arrematantes já peço para você se inscrever no canal você que ainda não inscrito deixe seu like o seu comentário alguma dúvida também que tiver estarei aqui ajudando você e você que quer ser nosso mentorado e aprender arrematar veículos como esse clique aí no link da bio adquira o seu acesso a todos os sites de leilões judiciais do Brasil e semanalmente você também receberá informações e dicas importantes sobre leilão judicial e que certamente você multiplicará o seu patrimônio então já peço para você se inscrever no canal deixar o like comente aí se gostou desse vídeo que eu trouxe para vocês tá aqui todas as informações é possível que vir do edital completo o alto de avaliação é uma vez um veículo e que está muito abaixo da avaliação tá saindo praticamente por 50% do valor da avaliação eu vejo para você poder revender o mesmo utilizar se se inscrever no canal e valeu